Olá, pessoal! Eu sou a Patrícia do canal Pati Pink Crochês. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pessoal, tá um frio aqui no sul, mas vamos lá! Vamos às estampas dos panos de prato. Se tu ficou tão curioso quanto eu, vamos lá! Vamos conferir! Pessoal, já quero avisar vocês aqui que vai ter umas estampas que vão ser repetidas, porque no que ele me mandou as fotos, lá eu selecionei algumas, e eu pedi pra ele o mais colorido e cores vivas possíveis, tá? Como vocês viram aí meus vídeos de comprinha, então, com cores coloridas, então, começa esse, então, a nossa primeira estampa, tá? Ele separa aqui, vou até contar aqui com vocês. Ah, tá, pessoal! Antes que vocês perguntem, aí vão perguntar de novo, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais uma vez. Então, esses panos aqui eu comprei diretamente da fábrica. Essa aqui é a indústria textil leite, tá? Os panos medem 44 cm por 68 cm. São bem costuradinhos, as estampas bem firmes, tá? Olha a trama dele. E aqui tem um, dois, três, quatro. Bom, ele separou lá pra que desse num total de 118 panos, né? Então, esse aqui tem quatro panos. Olha que amor esse passarinho amarar, né? Os barradinhos, então, no azul, no amarelo, no vermelho, no verde. Dá pra caprichar e fazer bastante detalhes, então, nessas estampas, né? Nesses barradinhos, né, pessoal? Olha só que lindo. Acho que esse aqui já vem mais. Esse aqui tem cinco panos. Olha que amor! A galinha preparando a comidinha aqui pro pintinho. Olha só que lindo. Que delicadeza. Olha só que amor, pessoal. Olha só que amor, pessoal. Então, tem lotes aqui com quatro, com cinco, com seis. Ai, me apaixonei nessa estampa. Olha que lindeza. Olha que lindeza esse cachorrinho, gente. Olha que amor. Cor bem viva esse. Olha só. Bem lindo. Pra fazer também umas quantas cores, né, pessoal? Olha que lindo esse do casal de flamingos. Muito lindo, né, pessoal? Que amor essa aqui. Essa aqui eu já trabalhei com ela, mas aí dos paninhos que eu comprei aqui na minha cidade, né? Então, esse aqui é os panos direto de fábrica. Olha só que lindas essas estampas. Como eu falei pra vocês, então, algumas estampas iriam se repetir, né, pessoal? Então, aqui é a mesma daquela do início. Olha que lindeza essa, pessoal, do unicórnio. Olha que lindo. Esse, sim, dá pra fazer muito colorido, olha só. Eu não sei vocês, deixem pra mim nos comentários. Eu gosto, assim, bem colorido. Pra tá fazendo os barradinhos de cores diversas. Então, como eu te fui falando pra vocês aí no videozinho de dicas, né, pessoal? Então, quando a gente repete, assim, as estampas, que nem no caso que eu comprei em bastante quantidade, pra gente tá modificando... Ui! Pra gente tá modificando a cor do barradinho pra que valorize mais as nossas peças, então. Eu amo esse passarinho aqui, já vem outras vezes, já comprei aqui na cidade, já veio de lá da fábrica. Olha só. Eu acho lindo, lindo, lindo essa estampa. Esse veio bastante quantidade. Esse aqui repetiu do casalzinho de flamingos, então. Gente, eu já olhei as estampas, mas eu não tinha gravado aqui pra vocês, né? Claro que eu já olhei. Então, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, né? Confesso que eu não lembrava mais. Então, faz dias que é pra mim ter gravado esse videozinho aqui pra trazer pra vocês. E olha só, já tirei um tempinho e vim aqui. Olha que lindo esse das frutas, então. Muito lindo, né, pessoal? Esse aqui eu achei um amor, olha só. Muito lindo, muito lindo mesmo. Pessoal, quem quiser o contato, tá? Da... Desse fabricante, ali eu comprei os panos de prato. Eu vou tá colocando novamente o número deles aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, então. Aqui do vídeo, tá? Então, tu desce e olha o primeiro comentário. Que eu vou tá colocando o número deles lá, caso tu queira, tá? Daí, fala direto com eles, então. Que varia muito do frete de região pra região, né, pessoal? Essa aqui, então, é a estampa que já mostrei pra vocês que repetiu. Olha que lindo essa do jarro, das frutas. Bem viva as estampas, olha só. Pessoal, quanto que eu pago nos panos de prato? Mais uma vez, eu vou falar aqui. 1 e 17 cada paninho desses aqui, olha a lindeza. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que linda essa frase. O versículo, né, pessoal? Olha só. Bem próspero, olha só. Bem linda. Muito linda essa estampa, a gente não recordava dela. Olha só. Esse aqui tem umas abelhinhas, olha só. Quanta frutinha, cheio de abelhinhas e flores, olha só. Ai, pessoal, tu que tá aqui comigo, deixa joinha pra mim, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com quem gosta de vídeo de comprinhos, olha só. De ver, então, os panos de prato pra gente trabalhar. Então, imaginamos que logo venha por aí um vídeo de barradinhos, mostrando os barradinhos que eu confeccionei, né, pessoal? Olha só, quanta lindeza. Repetiu esse aqui também. Masa bem viva, bem colorida. Posso fazer umas quantas cores dos barradinhos, né? Olha só. Gente, tá uma bagunça isso aqui, peraí. Que amor, olha só essa estampa, gente. Olha que delicadeza. Eu não sei se é um cachorrinho aqui dentro, olha só que lindo. Essas flores, muito linda mesmo essas estampas. Tinha, olha só. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, eu peço que deixe joinha pra mim, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Compartilha o vídeo com quem tu sabe que gosta desse tipo de vídeo. Olha só, pessoal, uma panorâmica, então, das estampas aqui pra mostrar pra vocês, tá? Veio novamente um total de 17 estampas variadas, então... Algumas repetem, né? Como eu mostrei pra vocês, tá? Lembrando que foi conforme eu pedi a ele, de bichinho e de frutas e coloridos, então... Foi a minha encomenda, tá, pessoal? 118 panos temos aqui. Olha só. Lindeza demais, né? Olha só. Espero que vocês tenham gostado. É difícil escolher qual a mais bonita dessas estampas, né, pessoal? Olha só. É esse o vídeo de hoje, então, pessoal. Agradeço a quem ficou comigo aqui até o final do vídeo. Um beijo grande a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!